A DLC do Resident Evil Village foi finalmente lançada, com certeza é um conteúdo que divide opiniões, né? Isso por diversos fatores, e esse vídeo aqui eu vou tentar te ajudar com o maior número de detalhes possíveis, se realmente vale a pena, se vale a pena você gastar o seu dinheiro com os novos conteúdos do Resident Evil Village, então veja o vídeo até o final, ok? E aí você tira suas conclusões e comente aqui se você pretende jogar ou não. Fala, galera! Beleza? Emineste aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, primeiramente eu queria agradecer a Capcom mais uma vez pela confiança, eu recebi sim antecipadamente a DLC pra trazer conteúdo pra vocês, só que tem um porém, como eu sei que essa DLC divide opiniões, como eu disse lá na intro, eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui. Imagina eu que cresci jogando Resident Evil, comecei lá no início dos anos 2000, tinha 10 anos de idade e cresci jogando os jogos da saga, ficava ansioso pelos lançamentos e tudo mais. Imagina eu, hoje em dia, receber antecipadamente um jogo de uma franquia que eu sou fã, a que eu mais gosto. Imagina esse sentimento, cara. Sentimento de reconhecimento, não só pela própria empresa, mas de vocês também que fizeram isso ser possível. Fazendo uma comparação aqui, imagina você aí ser fã de um filme e receber uma proposta de ver o filme antes do lançamento. Ou ser fã de uma banda e poder escutar a música em primeira mão, antes de todo mundo. Então, meus amigos, é exatamente esse sentimento que eu tenho quando eu recebo algo antecipado da Capcom. Mas tem uma outra coisa que é importante também, expressar minha opinião sincera pra vocês quando o assunto é Resident Evil. Independente se eu tô recebendo o jogo antes ou não, eu preciso ser sincero com vocês. Mesmo se isso vai agradar ou não a própria Capcom ou parte de vocês que discordam de mim. É assim que as coisas são e é por isso que eu cheguei até aqui. Porque muitos de vocês levam em consideração o que eu falo aqui e acreditam em mim também. Por exemplo, eu detonei o Resident Evil 3 Remake quando lançou e já falei muito mal do Village aqui no canal também. Todo mundo sabe das minhas críticas. Já falei diversas vezes que ele é sim um bom jogo, mas não é um bom Resident Evil, sabe? E esse lance de ser ou não um bom Resident Evil é muito particular de cada um também. Bem, às vezes o que eu acho que é um bom Resident Evil não é pra você e tá tudo bem, opiniões diferentes. Inclusive, comenta aí que eu fiquei curioso agora. O que é um bom Resident Evil pra você? O que um bom Resident Evil tem que ter pra ser um bom Resident Evil? Eu até achei na época, depois de ter recebido o 3 Remake e ter feito os vídeos esculachando o jogo e tudo mais, que a Capcom não iria me mandar mais nada, mano. Só que não. Eles confiam em mim, sabem que eu faço a minha crítica sincera, sendo ela positiva ou não, mas os caras confiam no meu trabalho e continuam me mandando antecipadamente as coisas. Eu falei isso pra desmistificar o que alguns acham que a gente precisa falar bem de determinada coisa só porque recebeu da empresa. Cara, se eu falar mal de algo e parar de receber, vida que segue. Eu vou continuar dando a minha opinião aqui, independente do que acontecer, ok? Por isso, de cara, eu digo uma coisa. Eu gostei da DLC Shadows of Rose. Sei que muitos não gostaram ou que estão com o pé atrás, mas eu gostei da DLC, o que não quer dizer que eu recomendo vocês comprarem. Eu não recomendo pelo preço que estão pedindo. Acharia muito melhor que fosse um conteúdo gratuito, como foi Not Your Hero, com Resident Evil 7, por exemplo. Ou recomendo vocês esperarem uma promoção e aí sim comprar a DLC. Eu acho realmente que esse preço não vale. Dito isso, vamos falar da DLC em si, dos elementos, das características e tudo mais. Aí sim você decide se vai comprar ou não. Só você pode decidir isso. E eu recomendo também não levar em conta só o meu vídeo ou só a minha opinião. Dá uma olhada em outros canais também, ok? Bom, vamos falar da história. A história, galera, não avança. Não avança no sentido de que vamos saber mais da história de outros personagens principais, como o Chris, por exemplo. Mas isso já era meio que previsível, já que a própria Capcom já tinha falado que essa DLC iria encerrar a história da família Winters. E de fato foi encerrado aqui. Lembrando, tá, que terá alguns spoilers. Eu deixei isso no título também. Então fica por sua conta em risco. A história começa com um cara chamado K, dizendo pra Rose que tem uma solução pra ela remover os seus poderes, já que a Rose não aguentava mais ser excluída da sociedade por causa disso. Aqui já entra um plot twist, só que ao mesmo tempo um plot que eu digamos preguiçoso, sabe? Porque esse personagem K foi alguém criado pela Miranda, que tá viva dentro da consciência do Mega Miseto. Ela induziu a Rose pra lá pra tentar cumprir o mesmo plano que ela já tinha tentado na campanha principal. Então isso meio que se repetiu, sabe? Eles poderiam muito bem ter criado um novo vilão, um novo chefe, mas a Miranda de novo, cara. Isso eu não curti muito porque no set nós já sabíamos que o Lucas poderia ser um dos vilões das DLCs, como Notch a Hero, por exemplo, já que ele fugiu lá da campanha principal. O que eu gostei na história foi a interação da Rose com seu pai Ethan. Isso eu achei da hora pra caramba, mano. Você cresceu tanto. E mesmo não estando ao seu lado, eu sempre te acompanhei. E desculpa por não te proteger. Essas cenas, essas conversas entre os dois, o desfecho também encerra muito bem a história da família, com a Rose finalmente conhecendo seu pai, vendo que ele é uma boa pessoa, que ama sua família, além de ter conhecido também o cara que se sacrificou pra salvá-la. E o Ethan vê também como é que sua filha cresceu, como ela tá forte, o sentimento de dever cumprido, dele não ter se sacrificado à toa. Isso reflete no gameplay também, já que tem uma parte que os dois estão ali se ajudando. E na hora que a Rose decide recuperar seus poderes pra ajudar o pai, mano, pô, ela passou por tudo aquilo, conseguiu se livrar dos seus poderes com muito custo, mas quando ela viu que o seu pai, que se sacrificou em vida pra salvá-la, dessa vez precisava de ajuda, mano, ela não pensou duas vezes em recuperar seus poderes. Muito da hora essa atitude dela. E no fim mostra que o final do Resident Evil Village, da campanha principal, se passa após a DLC. Isso eu gostei também. Mas agora vamos falar do gameplay. O gameplay, galera, é praticamente igual a campanha principal, com leves diferenças ali. A maior delas é o fato da Rose ter poderes, isso porque ela não tá no mundo real, e sim dentro da consciência coletiva do Mega Miseto. Antes do lançamento, eu pensava que a Capcom iria transformar o jogo num RPG, mas não é isso que acontece. Ela usa o mesmo poder o jogo inteiro. Essa magia serve pra deixar os inimigos mais lentos, abrir caminho, pra derrotar os chefes. Você só pega alguns upgrades pra ela mesmo, então não passa disso. Você tem acesso a duas armas, a handgun e a espingarda. Você coleta itens no cenário, fabrica balas, kits médicos. A campanha tem alguns puzzles também, alguns mais fáceis e outros mais ou menos. Não tem nenhum puzzle que você vai ficar perdido. Tem uma parte bem interessante que o duque do mundo do Mega Miseto captura a Rose, e você tem um certo tempo pra escapar. Me lembrou um pouco os joguinhos do Lucas no set. Essa parte eu gostei também. Os cenários são o castelo e também a casa da dona Benevento. Antes do lançamento, eu achava que seria só no castelo, mas não. Se passa na casa da Benevento também. E essa parte é cabulosa, mano, porque tem um puzzle parecido com o da campanha principal, com a Rose perdendo seus itens, e ela precisa resolver o puzzle da mesa. E enquanto isso, diversas coisas cabulosas começam a acontecer. Já na parte das bonecas, essa parte eu não gostei muito não, achei meio mais ou menos, meio descartável, digamos assim. Não me deu uma sensação de medo, igual foi na parte anterior do puzzle. Depois disso, a Rose volta pra vila pra iniciar a parte final com o Ita, tendo a Miranda mais uma vez como chefe final. Os inimigos se resumem somente à mistura do mofado com pálidos. Tem um subchefe até daorinha, que é um perseguidor em alguns momentos. Jogar em terceira pessoa eu curti bastante, todo mundo sabe que eu gosto mais assim do que em primeira pessoa. Eu daria uma nota 6, mais ou menos. Eu gostei da DLC como eu disse anteriormente, mas como eu disse anteriormente também, eu não recomendo comprar agora. É uma boa DLC como jogo, mas não é um bom Resident Evil pra mim, ok? Agora, mediante a tudo isso, tudo o que eu falei, eu recomendo vocês esperarem uma promoção, ou talvez futuramente a Capcom resolver dar de graça, o que eu acho que não vai acontecer. Somente vão ter algumas promoções mesmo. Além disso, tem o modo em terceira pessoa na campanha principal, e novos personagens no modo mercenários, como a Capcom já anunciou anteriormente. Mas, e agora? Vocês vão comprar? Vão jogar? O que vocês acharam do vídeo? Comenta aí o que eu quero saber. E se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixa o like e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Fui. Tchau.